Participação em Feiras de Saúde Lassiton participou de várias feiras de saúde, promovendo seus valores de atividade física e alimentação saudável e episódios temáticos. A série produziu episódios temáticos para datas comemorativas, como Natal e Alohém, adaptando suas mensagens para essas ocasiões e inspirando carreiras. Muitos fãs da série afirmam que Lassiton nos inspirou a seguir carreiras em esportes, nutrição e educação infantil lições de resiliência. Os personagens frequentemente enfrentam desafios e adversidades, ensinando lições importantes sobre resiliência e determinação promoção de jogos ao ar livre. A série incentiva as crianças a jogarem e se exercitarem ao ar livre, em vez de ficarem apenas em ambientes fechados por tacos e acessórios. Os acessórios de esportacus, como sua mochila cheia de lanches saudáveis e gadgets, são icônicos e adicionam um toque futurista ao personagem. Obrigado. 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 Obrigado.